Música Cuidado, vamos lá Essa aqui foi, pelo menos pra mim, foi a mais difícil de interpretar a situação Porque é um assunto que eu não tinha visto cair ainda Já tinha até visto cair, mas não com esses nomes, essas nomenclaturas Esse jeito de desenhar E principalmente, o que eu acho que complica mais a interpretação dessa questão é isso aqui Porque aqui envolve de novo um grau de abstração Que é algo que não é exato Não está dizendo que é simplesmente menor, está dizendo que é muito menor É desprezível perto de E aí você vai ter que pensar Além do valor daquela coisa real, específica, fixa, cristalizada Vai ter que pensar em coisas que se aproximam de Então, respira fundo, presta atenção O circuito divisor de tensão Consiste em uma montagem que permite obter diferenças de potencial variáveis Entre zero e o valor máximo da fonte disponível Então, ele está me falando que esse dispositivo, que se chama divisor de tensão Eu pesquisei na internet, porque eu não conhecia com esse nome Se eu ouvir falar dele faz um tempo Eu olhei na internet o que é Eu disse, ah, na prova eu não vou ter esse divisor Mas dá para fazer sem saber o que era É que eu tenho que explicar tudo com o máximo que eu conseguir detalhes Eu fui pesquisar E se você estiver olhando essa questão E quando você está estudando antes da prova Por que não pesquisar e adquirir conhecimento? Ah, mas vai cair exatamente divisor de tensão na prova? Então, provavelmente não Mas pode cair algo que funcione de forma parecida E a maior vantagem que você pode ter sobre o seu concorrente É saber pegar o conhecimento Se você conseguir aplicar em uma questão que não é a mesma Mas é parecida Não só repetindo o que é igual Ou praticamente igual Potencial variável entre zero e o valor máximo Para testar esta montagem Tem-se um kit Contendo É um kit de montagem Lego Para testar esta montagem Tem-se um kit contendo Uma fonte de tensão de 6 volts Então você tem Você tirou da caixa Uma fonte de tensão Um LED amarelo Uma luzinha, né? Acende amarelo Um resistor de resistência Rzão 50 ohms E uma resistência de chuveiro Que é o divisor de tensão propriamente Gente, eu vou explicar Eu mesmo nunca mexi na praia de divisor de tensão Então eu não vou saber explicar até as entranhas do dispositivo, tá? Na verdade o que eu vou te ensinar aqui É como se Mesmo se você não soubesse Não tivesse pego um divisor de tensão E aberto um na sua frente Olhado Assistindo o vídeo sobre divisor de tensão Mesmo sem nada disso Você consiga resolver usando Os conhecimentos gerais de ensino médio É o que eu vou tentar fazer aqui Então presta atenção Considere que o LED Irá acender com o brilho ideal Aqueles valores nominais Que a gente vê em lâmpada Para a tensão de 2 volts E corrente de 20 miliamperes Então ele vai funcionar de forma ideal Quando a corrente que passar por ele Fora de 20 miliamperes Lembrando que o mil é um prefixo Que você pode colocar na frente Qualquer unidade Que equivale a 10 a menos 3 Ou seja 20 miliamperes seria 2, 0, 2, 0, 0, 2 Então isso aqui Acabaria sendo equivalente a quê? 0, 0, 2 Porque é 20 vezes 10 a menos 3 Então é 2, 0, 2, 0, 0, 2 Amperes É o equivalente Então com 2 volts Se ele tiver Com os seus terminais Com uma diferença de potencial De apenas 2 volts E por ele passar 20 miliamperes Ele funciona da forma ideal Para o qual ele foi construído E que a resistência Rzinho Do divisor de tensão Que é a resistência do chuveiro Isso que até fica estranho Porque a gente aprende que a resistência do chuveiro É grande talvez É isso que eu falei Não abri um para ver Vai que isso é uma parte da resistência Mas ele falou que a resistência do chuveiro É o divisor de tensão A resistência Rzinho Do divisor de tensão Que eu entendi que é uma resistência de chuveiro É muito menor Isso aqui é algo meio abstrato Ele não fala quanto é Ele não fala que a resistência é 50 Rzinho é 1 Rzinho é 20 Ele só fala que é muito menor Então aqui você tem que trabalhar com a ideia de E não com o valor exato Isso aí dá um nó na cabeça De muita gente E você tem que treinar Que a resistência é a Rzão do resistor Isso aqui é o jeito em matemática De escrever o que ele escreveu aqui em português O divisor de tensão A resistência de divisor de tensão É muito menor que a resistência Rzão do resistor Isso aqui resume essa frase Rzinho Você coloca dois sinais de menor Um ao lado do outro Para dizer que isso aqui Quando você vira isso em matemática Quer dizer Muito menor Você pode inclusive Abstrair Creio que sempre Ou quase sempre Que o valor de Rzinho É desprezível Perto do valor de Rzão É como se Ele existe Não é zero Mas Junto com a Rzão Se fosse somar os dois Acabaria dando o próprio Rzão Ele praticamente É como se a resistência fosse Praticamente zero Sem ser exatamente zero A gente vai ver Essa vai ser a parte mais Tchan É o pulo do gado Dessa questão aí Que eu acho que deve ser Que pode ter derrubado mais Alunos aí Ter errado essa questão Eu acho que essa questão Pode ser que tenha O menor índice de acertos Talvez na parte de física E matemática juntos Matemática foi mais leve Se comparar com física A alternativa que representa A configuração correta Do circuito de visor de tensão De forma que o LED Acenda a cumbra ideal Esse aqui é o seu Porto seguro É o seu norte É onde você mira o barco E vai É ele que vai te guiar No meio dessas águas Tortuosas Que você não consegue Ver o horizonte direito Muita onda É essa informação Que vai te guiar E é seu farol Porque aqui é difícil Você pensar em desordenção Quando Não sei de professor Que fala isso na sala de aula Deve ter alguns que falem Legal se ele falou Mas eu vou tentar resolver Sem saber o que divisou Só me atendo aos dados Que são de conhecimento Mais gerais E esse O LED acender Cumbra ideal Ou seja O LED está sob Uma tensão De 2 volts E o LED Ter passando por ele Uma corrente de 20 miliamperes É o que eu vou me ater De informação E trabalhar Com o que eu conheço E aí vai ter o pulo do gato Mais adiante Um pouquinho Que vai ser a hora Que eu vou usar Esse muito menor Que vai ser o O tinha Tem que precisar A atenção Porque senão Eu pulo e você fica Tem que pular comigo Então vamos lá Olha aqui Os desenhos possíveis A questão Você pode comparar Os desenhos Lembra que falou Olho no peixe Olho no gato Você olha as alternativas De começar a resolver Para ter uma ideia Pode perceber Que a única diferença Entre cada uma Das alternativas É onde a setinha Conecta Ele basicamente Dividiu A resistência de chuveiro Em 4 pedacinhos De igual tamanho Eu não falo que é de igual Mas eu supo que é de igual tamanho E você podia ter afirmado Para ficar mais Tudo bem Depois de uma questão Tão complexa Ele inserisse mais Essa informação E derretia Os cérebros Dos candidatos Porque essa informação Já está mais Conturbada Então Ele dividiu aqui Observe que na letra A Ligou aqui Ficando 1 quarto Da resistência Em paralelo Com esse circuitinho Com esse trecho Do circuito E 3 quartos Fora Aqui já ficou Na letra B Meio a meio Metade da resistência Aqui É conectada Ao circuitinho E metade fora E aí vai Aqui ligou Nesse aqui Ficou 3 quartos E aqui Coloca aqui Fica a resistência Toda Do chuveiro Em paralelo Com esse outro Trecho do circuito Eu não sei Qual é o certo ainda Vou resolver a questão Então eu posso pegar Vou pegar um dos desenhos Vou ignorar Não, vou pegar um dos desenhos Aqui E vou trabalhar com ele Pegar a letra A É até bom Vou te mostrar Que eu não vou pegar o gabarito Que eu já sei Porque eu já resolvi a questão Já tinha olhado o gabarito E vou pegar um item Que não é o gabarito E ver que mesmo Que eu trabalhasse com ele Um desenho genérico Era eu não ligasse Mas com a seta ligada Fica menos confuso E vou trabalhar Com o da letra A A letra A Não é a resposta Vou dar esse spoiler Mas eu quero te mostrar Que você poderia escolher Qual é um desses desenhos Para trabalhar E chegar na resposta Vou trabalhar com a letra A E vou concluir Que não é ele E já vou concluir Automaticamente Quem é o certo Mas o que eu tenho que me ater Isso eu falo para os alunos Nas aulas Tente enxergar O percurso da corrente Então Aqui é o positivo Aqui é o negativo Então a corrente convencional Ela sai do positivo E Quando ela chega aqui Ela tem duas opções Tem uma bifurcação Vem aqui Uma parte da corrente E aqui Outra parte da corrente Se divide Então aqui Eu vou chamar de I1 E aqui de I2 Esse I2 Passa pela risão Em seguida Passa pelo LED E volta aqui E reencontra com I1 Oi I1 Quanto tempo Estava dando uma volta Que bom que nos reencontramos Aí eles se reencontram E aqui Passa novamente O I completo Que é a soma do I1 Com I2 E eles terminam O caminho deles A volta no parque Aqui E chegam no gerador Que sai de novo E assim segue Primeira parte Só que a questão Me disse quanto é I2 A questão me falou Que eu tenho que ligar De tal forma Que o I2 Seja 20 miliamperes Ou 002 amperes Então eu sei que o I2 É 002 amperes Amperes Eu sei Que é E eu sei Que a tensão Em volta do LED Nos terminais do LED Foi de outra cor A tensão aqui Nos terminais do LED Se eu colocasse um voltímetro Aqui O U do LED Chama de UL Tem que ser 2 volts Tá E eu sei Que essa corrente Que atravessa o LED Aqui Vou colocar aqui também É 002 amperes É a mesma Que atravessa O estouro de 50 ohms Tá Então peraí Se eu sei Que a corrente Que passa Aqui nesse estouro de 50 Eu sei Que esse estouro Tem valor De 50 ohms O R Ele deu E sei Que a corrente Que passa pelo resistor É 002 Porque a corrente Que passa pelo LED Tem que ser 002 E eles estão associados Em série A corrente Que passa por um É a mesma Que passa pelo outro Eu consigo deduzir O U Em torno Desse resistor aqui E é a primeira Grande sacada Então eu vou chamar De U do R Que é a tensão Aqui Se eu fosse colocar Um voltímetro Em volta Do resistor Eu teria aqui Um U Do R E esse U do R Eu vou usar o que? A primeira lei de Ohm É R Vezo o I Que passa por ele Que eu chamei De I2 Então o U do R É o R Que é 50 Observe que eu estou usando Apenas Primeira lei de Ohm Que vocês aprendem No ensino médio Logo no início Quase De eletrodinâmica I2 É 002 E vou chegar A conclusão Que sim Que a tensão Em torno do Resistor R É quanto? Se fosse 100 Daria 2 Então como é 50 Vai dar 1 volt Então isso aqui Equivalente a 1 volt E o que eu já ensinei Para vocês? Aqui eu vou revisar Relembrar Que quando dois trechos De circuito Estão em série A DDP do trecho todo É a soma Das DDPs parciais Vou desenhar aqui Se eu tenho um trecho De circuito aqui Que por acaso Seria o que tem O resistor Que a corrente Passa primeiro E tem outro trecho De circuito aqui Que por acaso É que tem o LED E nesse trecho Estão em série Aqui está dobrado Mas é a mesma corrente Eu posso desenhar Numa linha só Eu tenho 1 volt E para esse trecho Eu tenho Por que eu sei Que esse trecho É 2 volts? Porque ele deu Então a DDP Do trecho como um todo É 1 mais 2 3 volts Portanto eu posso afirmar Com convicção Que a DDP Desse trecho Do circuito É 3 volts Logo A DDP Do trecho Que está em paralelo Com ele Também é 3 volts Então eu sei Que o trecho Aqui Que não é essa questão Mas eu teria De alguma forma O trecho Em que ele se conecta Tem que dar 3 volts 3 volts Está certo? Então Eu posso até redesenhar O circuito Assim Aqui está o gerador Aqui vai estar Resistência Aqui vai estar Uma resistência Que vai ser Que vai ficar Paralelo ao circuito Eu vou já Quebrar Essa essência Que é variável Você pode colocar Em vários pontos Em duas E vou chamar E vou chamar E aqui Está em paralelo Com o circuito Que tem o LED Vou colocar eles aqui O circuito Está desenhado É equivalente A esse aqui Aqui Esse aqui É o de 50 ohms Esse aqui É o LED Esse aqui Vai ser Eu chamar De Rzinho 1 Que é um pedaço Do Rzinho Total Esse aqui É o Rzinho 2 E aí Eu sei Que em torno Do Rzinho 1 Eu tenho Que ter uma DDP De 3 volts Só que eu sei Que aqui É 6 volts E esse trecho Todo aqui Está em uma DDP De 3 volts E esse trecho Todo está em série Com esse trecho Então isso me garante Que esse trecho Também tem que ter 3 volts E agora Vem a cartada final Agora eu pulo Do gato Graças àquela abstração Ficar um pouco confuso Talvez Da primeira vista Mas depois Filosofar Em cima disso Então eu tinha dito Que aqui Veio o I Não foi? E aí aqui Dividiu em I1 Por aqui E 2 Por aqui Não foi isso Que eu disse? Foi, professor Eu prestei atenção Ah, tá Que bom E aí junta de novo Volta a ser o I Aqui Eles se reencontram Aqui, né E chega o I Aqui de novo E volta E ficam dando Voltas infinitas Até ser desligado No parque Que é o circuito Só que esse Rzinho É muito menor Que esse Rzão E o que você aprendeu? Que quanto maior A resistência do trecho Menor é a corrente A corrente fala Ah, não quero ir lá não Vai ser cansativo Muita resistência Deixa eu ir por aí A corrente escolhe o caminho De menor resistência O caminho mais fácil Ela quer vida mole Então a maior parte Da corrente Vai por aqui Aí se eu considerar Que aqui é zero Ah, professor Mas se eu considerar Que aqui é zero Aí que pode dar nó Na cabeça de alguém Se aqui for praticamente zero Porque ela é muito menor Que a Rzão Aí toda a corrente Viria por aqui Nada por aqui Isso aqui não funcionaria E bum O exercício não existe Calma Ele não falou que é zero Ele falou que ela é muito menor Significa que se esse R É muito menor Se esse Rzv50 Esse aqui é 0,00001 Fica que a corrente Que vem por aqui Ela é quase toda Mas não toda Significa que o valor de I₂ É desprezível Perto do valor de I₁ Vou escrever aqui I₂ É muito menor Que I₁ Então eu posso falar Que o I₁ Como I₂ Aqui vai juntar I₁ com I₂ E vai virar o I Mas posso falar Que esse I É praticamente composto por I₁ É como se esse I fosse Digamos que esse I₁ fosse 1 milhão E aqui essa corrente É 0,001 Quando você soma Esse aqui vai dar 1 milhão 0,001 Que é praticamente 1 milhão do I₁ O que quer dizer Que o I Acaba sendo Muito próximo Do I₁ Quase toda a corrente Vem por cima Vem correr por baixo Vem 20 miliamperes Aqui vem 20 miliamperes Aqui vem 1 bilhão de amperes Só ver a diferença Então você soma Aqui vai dar 1,002 bilhão Qual a diferença Do 0,002 para o todo? Nada É uma pulga Você tirar Ela continua de boa E você não muda nada Em sua vida Então esse é o pulo do gato É perceber que o I É igual Eu posso supor Como se o I fosse igual Ao I₁ Então isso aqui É uma abstração Que a gente tira Desse fato aqui E mata a questão Porque agora Eu ainda não sei Quanto é o R₂ Lembra? Eu chamei de R₁ e R₂ Eu sei que o U Desse trecho É igual ao U Desse trecho Mas eu preciso saber Do R Porque é exatamente O R Ele é proporcional Ao comprimento Então se o R Eu tenho de acordo Com o que eu achar Do R₁ e R₂ Saber onde eu Coloco a setinha Para que fiquem proporcionais Aos valores que eu encontrar Comparar qual é o R Que tem que ficar À esquerda da conexão Que é o R₂ Comparado com o R Que tem que ficar À direita da conexão Que é o R₁ Que é esse que está em paralelo Então Eu sei Que O U Vou chamar essa parte De R₂ Essa parte À esquerda É a parte 2 Esse trecho aqui Que eu fechei à direita É a parte 1 Então eu sei Que o U Da parte 2 Se finalizar aqui Acho que aqui Eu ia ficar confuso Vou fazer aqui O U Desse lado esquerdo Que é o U₂ É igual ao U Desse lado direito Que é o U₁ Que é 3 volts Por que eu sei que é 3? Porque aqui eu sei que é 3 E eu sei que o total é 6 E sei que ele tem série E a soma Dos trechos em série Tem que dar o total O U Eu vou trocar por R Então vai ficar R₂ vezes o I₂ E o 1 Vai ser o R₂ vezes o I₁ Porque esse aqui Eu estou pegando Esse trecho aqui Com esse aqui Os dois tem o mesmo U Então R₂ vezes o I₂ Que é o 3 volts Tem que ser igual a R₁ vezes o I₁ Que é o Lembrando que o I₂ Espera aí Esse é o I Desculpa O I que passa pela parte 2 É o I Só I Então R₂ vezes I Que é essa aqui E aqui é R₁ vezes I₁ Agora a mágica Eu parti do princípio Que os dois são 3 volts São iguais Então R₂ vezes I Que é o R vezes I desse trecho Tem que ser igual a R vezes I desse trecho Só que I é igual a I₁ Então eu posso simplificar Dividir os dois lados Porque eles são iguais Por I ou por I₁ Eles são iguais E eu chego na fantástica conclusão Que o R₂ tem que ser igual a R₁ Portanto, para esse divisor de tensão Funcionar de acordo com o que ele disse Eu tenho que conectar a seta Num ponto em que a resistência Que fica à esquerda Seja igual a que fica à direita Como a resistência é proporcional ao comprimento A gente aprende pela segunda lei de Ohm O que R É igual ao R Que é resistividade vezes L Que é o comprimento do resistor Vido pela sua área Se o R de um lado tem que ser igual ao R do outro Eu tenho que partir a resistência Ao meio Então partir ao meio É ligar no ponto central Portanto O item B é o único que faz isso Portanto O gabarito é B de bola